Salmo 46 Mesmo antes do seu nascimento, o Deus Todo-Poderoso já conhecia o coração de Jacó. E por isso, o abençoou mais que o seu irmão Esau. Por causa de tudo o que havia acontecido entre os dois irmãos. Por um tempo, Esau acabou virando um grande inimigo de Jacó. Para fugir da vingança do seu irmão Esau. Jacó teve que sair de casa e enfrentar o mundo e as dificuldades da vida. Sem o apoio dos seus pais. Jacó foi um ser humano como eu e como você. Acima de tudo, ele era um lutador. Ele agiu errado. Ele enganou. E foi enganado. Foi injustiçado. Ele teve sofrimentos. Teve medo. Passou por muitas dificuldades e aflições. Mas, nunca desistiu. Ele não perdeu a fé. E nem a confiança em Deus. Ele nunca deixou de lutar. Chegando até. A lutar com o próprio anjo do Senhor. Para receber dele. Uma benção muito especial. O poderoso Deus de Israel. Nunca abandonou o seu servo Jacó. Ele deu para ele. Proteção. Abrigo seguro. Orientação. Bastante perseverança. Prosperidade. E muita fé e sabedoria. Esse mesmo Deus. Que esteve sempre presente. Na vida do seu servo Jacó. É o mesmo Deus Todo-Poderoso. Que hoje. Está aí ao seu lado. Ele está contigo. Para lutar por você. Para te guiar. Te dar sabedoria. Para mudar a sua história. E para te dar. Todo tipo de livramento. Libertação. E todas as vitórias. Que o seu coração tanto espera. E merece receber. Acredite. Tenha fé. O poderoso Deus de Jacó. Está sim. Ao seu lado. Vamos ouvir agora com muita atenção. O Salmo 46. O texto sagrado. Que nos mostra que. Pela graça do Altíssimo. A exemplo de Jacó. Nós também temos um Deus vivo. Fiel. Forte. E muito poderoso. Que está sempre ao nosso lado. Vamos ouvir. Deus é o nosso refúgio. E a nossa força. Socorro que não falta. Em tempos. De aflição. Por isso. Não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada. E as montanhas caíam. Nas profundezas do oceano. Não teremos medo. Ainda que os mares se agitem. E rujam. E os montes tremam violentamente. Há um rio. Que alegra. A cidade de Deus. A casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade. E ela nunca. Será destruída. De manhã bem cedo. Deus. A ajudará. As nações ficam apavoradas. E os reinos são abalados. Deus troveja. E a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso. Está do nosso lado. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Venham. Vejam o que o Senhor tem feito. Vejam. Que coisas espantosas. Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras. No mundo inteiro. Quebra os arcos. Despedaça as lanças. E destrói os escudos. No fogo. Ele diz. Parem de lutar. E fiquem sabendo. Que eu sou Deus. Eu sou o Rei. Das nações. O Rei. Do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso. Está do nosso lado. O Deus de Jacó. É o nosso refúgio. Livro de Salmos. Capítulo 46. Amiga querida. Antes da nossa oração. Um pequeno recado. Se você está com crise no seu namoro. Ou casamento. Está separada. Deseja voltar com ele. E restaurar o seu relacionamento. E vida familiar. Acesse aqui embaixo. No link para um livro gratuito. Com 15 dicas super poderosas. Para ajudar na completa restauração. Da sua vida sentimental. Vamos a nossa oração. De hoje. Meu Pai querido. No nome Todo-Poderoso do Senhor Jesus. Hoje eu quero muito te agradecer. Pelo Senhor sempre estar presente na minha vida. Pelo Senhor perdoar todas as vezes. Que eu errei. E clamei pelo seu amoroso perdão. Oh meu Pai Eterno. Eu reconheço que nada sou. Que tenho muitas falhas. E que sou apenas. Uma pessoa pecadora. De uma maneira muito especial. Meu Deus amado. Com toda a força do meu coração. Eu quero que o Senhor saiba. Que eu tenho por ti. Meu Pai querido. Um imenso sentimento de gratidão. Eu tenho muito para te agradecer. Por quê? Mesmo sem eu merecer. Sempre o Senhor está ao meu lado. Para me ajudar. Me proteger. Guiar os meus passos. Iluminar. Me mostrar o caminho certo. Me libertar. Corrigir quando necessário. Sempre lutar por mim. Fazer justiça na minha vida. Olhar por todas as pessoas da minha família. E ainda. Por me amar. Como ninguém. E por realizar maravilhosamente. Os meus desejos. E me dar. Todas as vitórias. Que o meu coração. Sempre desejou receber. Ou conquistar. Minha amada amiga. E meu querido amigo. Se você. Com toda a sua fé. Certeza mais que absoluta. E sem nunca duvidar no seu coração. Orou comigo agora. E já tomou posse. Da poderosa força. Orientação. Amor. Sabedoria. Poder. Libertação. Livramento. Ajuda. E companhia mais que fiel. Do poderoso Deus de Israel. Para todas as áreas da sua vida. Para a vida de todas as pessoas da sua família. Para a sua alma. E para. O seu espírito. Diga comigo. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amada. Não se esqueça. Para acabar com a crise no seu namoro. Ou casamento. Por um fim. Na separação. E voltar com ele. Acesse aqui embaixo. No link para um livro gratuito. Com 15 dicas super poderosas. Para ajudar na completa restauração. Do seu namoro. Ou casamento. Um forte abraço para você. Que o Deus Todo-Poderoso. Abençoe muito. E liberte fortemente. Toda a sua vida sentimental. A sua saúde. O seu corpo. A sua vida financeira. A sua carreira. E vida profissional. Espiritual. E familiar. Muita saúde e felicidades. Vejo você. Na nossa próxima oração. Até lá. Tchau.